De volta com o nosso Você Bonita. E olha que delícia a receita dessa quinta-feira. Hoje eu tô com água na boca. Quem não ama o nhoque? Mas esse, claro, totalmente adaptado. Receita super saudável. Não tem glúten e é de banana da terra. Ou seja, o custo dele também é bem acessível. Quem vai nos ensinar é ela. Estou falando da Masterchef, Jessica Delbianco. Bem-vinda. Tudo bem, obrigada, Carol. Eu gosto de contar porque é tão legal, né? Assim, resgatar momentos importantes da vida e da carreira das pessoas que estão aqui. Então eu imagino que tenha sido uma coisa bem marcante na sua vida. Sim, muito marcante. Foi um baita desafio. Mas eu vou te contar que eu tô com o mesmo frio na barriga daquele dia que hoje. Acredita! Não, fica tranquila que eu sou boazinha. Aqui não tem, não tem nota não. Mas eu tenho certeza que eu vou amar. Mas esse frio na barriga de televisão é o que move, né? Sem dúvida. Tem que ter. Eu também todos os dias, todos os dias ao vivo eu entro e falo Ah, é a melhor coisa do mundo. Bem-vinda, viu? Obrigada, muito obrigada. Vamos lá, por onde começamos? Vamos lá. Bom, pra começar, essa receita, como você falou, ela é adaptada. E você que tem alguma questão com glúten, essa receita é pra você, inclusive. Ela é feita sem glúten, a gente não utiliza farinha de trigo. Tá. Então como que nós vamos iniciar essa receita? Eu tenho aqui a banana da terra. Nós vamos precisar de três bananas da terra médias. Tá. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos assar a banana. Talvez você se pergunte, eu posso cozinhar a banana pra fazer esse processo? Pode, não tem problema. Eu prefiro fazer com ela assada, por quê? Porque eu retenho o sabor. Entendi. Tá bom? Então nós vamos assar, a receita pede três bananas, nós vamos assar três bananas em forno de 220 graus por 20 minutos. Com casca. Com casca, exatamente. Tranquilo. Inclusive, vou aqui retirar uma pra nós mostrarmos. Se você quiser colocar a luvinha. Não, e quando a gente faz no forno, Jessica, me corrija se eu estiver errada. A gente vai deixar esse alimento com menos água, certo? Exatamente. No caso da banana, ela vai conservar mais esse amido e a gente vai dar o ponto usando menos farinha, enfim, o que for usar. Exatamente. Como nós não vamos utilizar a farinha, nós vamos utilizar o amido. E para não utilizar muito amido, como você falou, nós estamos fazendo com a casca para manter o próprio amido da banana. E o legal é que a própria banana também já é rica em potássio e o potássio ele também ajuda nesse processo da liga da textura que a gente precisa para o nhoque. Então, olha, depois de 20 minutos, Carol, no forno, a nossa banana vai ficar assim. Tá. Tá? Ela começa a abrir. Qual que é o momento ideal? Começou a abrir a casca da banana, começou a rachar, é o momento de nós retirarmos para utilizar. Exato. Exatamente. Feito isso, então, nós vamos processar. Você pode utilizar na sua casa um processador, um liquidificador ou você também, Jéssica, não tenho nenhum dos dois. Vamos lá no garfo, não tem problema. Tá. Vamos amassar e vamos fazer um purê rústico com essas bananas. Certo. Legal. Eu vou fazer aqui no nosso processador. Tá. Estou fazendo com uma banana, por quê? Porque nós já antecipamos a receita também para mostrar os finalmentes. Tá. Então, olha. Mas vamos colocar até para mostrar. Mas ela não vai com nenhum tempero. Nenhum tempero. A banana aqui, ó, assada. Tá. Vou colocar no nosso processador. Vou pegar aqui uma faca para me ajudar. Acho que para processar vai ficar melhor. Olha lá. Então, nada de tempero nesse momento. É só a banana. Então, três bananas, forno, saiu molinha, ponto de purê, vamos bater tudo. Ai, fácil, né? Além de tudo. Super fácil. Gente, o custo é bem baixo, hein? Super fácil. E essa banana é muito deliciosa. Nossa. E agora que eu lembrei, ela ajuda. A gente falou do sono, né? A noite é bacana o consumo da banana. Tem triptofano, né? A banana da terra, que ajuda também na produção serotonina. Não é? Exatamente. Tudo linkado hoje. Vamos lá. Aqui, a banana, você pode ajudar, na receita mesmo nós falamos, tem três bananas. Você coloca, se você perceber que comecei a processar uma textura muito grossa, você pode ajudar com um pouquinho de água. Tá bom. Tá bom? Cerca de um quarto de xícara de água, meia xícara, você pode ir colocando a olho. E aí Onde que eu posso mostrar melhor essa textura? Já tá aqui. Ah, é perfeito. Então nós temos aqui uma textura de purê rústico dessa banana. Vocês estão vendo aqui? E olha, que interessante, Carol. Se você quiser um purê mais lisinho, de acompanhamento, é só bater com um pouquinho mais de água ou com leite de castanha, por exemplo, por mais tempo. E vira um purê de acompanhamento. Vira um purê de acompanhamento maravilhoso, inclusive. Nossa, que dica boa. Então tá, agora a gente vai pro próximo passo, que é aqui na panela, certo? Exatamente. Então nós vamos fazer o seguinte, processamos a banana, temos essa textura do purê mais rústico. Eu só vou, antes de colocar no fogo, vou fazer aqui a nossa mistura com o amido. E a água. Tá. Então nós temos aqui a banana e vamos misturar ela com o amido e com a água. Certo. Antes de levar pro fogo, né? Exatamente. Eu tenho aqui, deixa eu ver se... Opa, tem um potinho. Tô só tentando desbloquear, acho que agora foi. Foi! Beijo, fogãozinho, pra você. Pronto. Às vezes ele é temperamental. É, ó. Obrigada por funcionar. Depende do dia. Gente, eu vou dizer o negócio, olha. Ele é ótimo, mas às vezes ele tá bem preguiçoso. Bom, então nós vamos diluir aqui. Eu tenho um quarto de xícara de água e eu tenho meia xícara de amido. Entendi. Por que que o ideal é diluir antes? Pra gente evitar aqui em pelote. Nossa, mas essa sódica é muito legal, porque não usa tanto mesmo e ele vai dar o ponto, né? Ele vai dar o ponto que a gente precisa. Ah, e talvez, Jéssica, eu não tenho amido, mas eu tenho farinha de arroz, que também é sem glúten. Funciona? Funciona. Porque a farinha de arroz também é rica em amido, né? E aí a gente consegue ter... Ah, entendi. Olha lá, misturamos aqui, vamos dissolver. Esse é o momento que a gente tempera, Carol, tá? Então aqui, você vai temperar a gosto, obviamente. Eu sugiro nós colocarmos um fio de azeite equivalente aqui a uma colher de sopa de azeite. Tá. Como tempero mesmo, pra dar sabor, né? Exato. Sal e pimenta. Sal a gosto. Não coloco muito sal, porque a banana da terra, o ideal é dar esse adocicado pra receita, Sim, sim, sim. Faz um contraste. Exatamente. Equilíbrio. Bom demais. Aí vamos misturar tudo e vamos levar fogo médio. Tá. Eu já vou colocar a nossa aqui e deixar pra você já na temperatura. Perfeito. E essa outra eu já deixei esquentando um pouquinho, tá? Deixa eu só ver aqui. Eu acho que eu vou deixar aqui, tá? E você vai controlando. Vou lá e já volto, então, pra gente acompanhar o ponto desse nhoque. Olha que nhoque diferente, mas super fácil e chama atenção mais uma vez pelo custo, hein? Uma receita bem acessível. E família toda vai amar. Aliás... Gente, daqui a pouquinho, nutricionista Vivi Sanches junto com a gente, ela vai falar dessa moda. Na verdade, virou uma moda que é gostoso, né? Quem não ama pasta de amendoim, o amendoim, enfim, essa gordura boa, ela vai nos contar os benefícios, vai ensinar uma receitinha aí de um shake bem legal, você não perde por esperar. Mas voltamos aqui, que Jéssica já estava dando ponto, então, para o nosso nhoque. Exatamente, Carol. Tem que, então, é aquele ponto, realmente, que é do fundo da panela. Exatamente, começou a desgrudar, você percebe que ele engrossou, né? Conseguimos reduzir o líquido da massa, formou uma bola mesmo. Olha que legal, gente. E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui nesse prato. Já vou diminuir. Posso passar essa pra cá, que depois você vai usar essa? Perfeito, tá bom. Nós vamos colocar aqui, então, nesse prato e vamos levar para a geladeira para esfriar essa massa. Tá. E olha, vocês estão vendo um verdinho aqui, porque é opcional, mas eu coloquei umas folhas de orégano fresco. Então, quem gostar de orégano, tomilho também, fica super bacana. E fica bonito, né? Fica, dá uma cor. Aí vai para a geladeira. Vai para a geladeira. Vamos cobrir com papel filme, olha. Tá. Nós temos uma aqui que já foi para a geladeira. Por que eu cubro com um plástico filme rente a massa? Para evitar de oxidar, de criar aquela película. Tá. E aí vai para a geladeira, vai ficar lá por umas duas horas. Certo. Aí já temos aqui este passo. Pronta. E aí, Carol, aqui, olha, a massa está bem já consistente. Olha, que legal. Nós vamos para a etapa de abrir a massa. Aqui nós já temos a bancada higienizada. Sim. E aí eu vou fazer esse processo. Ela fica um pouco... Você vê que ela ainda está dura, né? Porque estava na geladeira. Mas conforme você vai mexendo, o amido, ele vai voltando a ter. Gente, olha que legal. Não é fácil para modelar. Pode chamar até as crianças. Perfeito. E não vai nada de farinha, como você falou, então é com o amido. Agora, por exemplo, se é, sei lá, alguém aí que queira colocar um farelo de aveia ou farinha de aveia, pode dar ponto também? Olha, pode, mas você vai precisar de maior quantidade da farinha. Tá. Entendi. Pode sim. Dá para substituir, mas você vai precisar de maior quantidade. Ai, que buni que ele fica. Tá lindo. Vou fazer mais aqui. Tá muito buni isso, Jéssica. Adorei. E aí, enquanto isso, a gente... Ele vai para cá, né? Vai para essa frigideira. Tá. E nós vamos saltear ele. Na nossa receita aqui, Carol, ele não tem um molho. Tá. Ele vai ser feito, né, no azeite, com folhas de espinafre. E vamos finalizar com parma. Ai, meu Deus, o segredinho do crispe de parma, hein? Exatamente. Já deixei aqui. Mas aí, na casa dos nossos telespectadores, se alguém quiser fazer, por exemplo, Jéssica, eu quero fazer com pesto. Pode também. Pode. Pode tudo. Nossa, tudo combina com esse nhoque. Tudo combina. Meravilhoso. Vamos lá. Vou começar. Já está aqui, eu acho que já está quente. Deixa eu utilizar essa espátula. Olha lá, gente, que buni. E enquanto vai dando a grelhadinha, você vai contar o segredinho do parma. Do parma. Bom, parma é uma delícia, né, Carol? Eu gosto. Você já me falou que você adora. Eu gosto, eu gosto muito. Eu amo também o parma para finalizar uma receita, uma salada. Fica maravilhoso, até como petisco. E aqui, qual que é a dica? O parma, ele vai virar um crispe. Tá. E no micro-ondas, super fácil. Ai, gente, isso eu quero aprender. Aqui você colocou com aquele papel toalha. Aquele papel toalha, tá bom. A gente utiliza na cozinha. Forramos um prato. Tá, abriu. Papel toalha, exato. Vamos colocar as fatias do parma e vamos cobrir novamente com papel toalha. E vai para o micro-ondas? E aí ele vai para o micro-ondas. Um minuto e meio, a gente dá uma olhada se precisa de mais 30 segundos. E aí toda a gordura fica no papel. E ele fica? Crocante. E o papel pode ir no micro-ondas? Pode. Pode ir, pode ir. Agora vamos à experiência ao vivo aqui, aprendendo a fazer crispe de parma. Essa é dica de chefe legal, hein? Quanto tempo? Então um minuto? Isso, eu vou colocar um minuto e a gente... Tá bom, vai dando uma olhada. Isso, enquanto estamos salteando, eu vou abrindo mais alguns aqui. Eu acho que a gente pode ir fazendo esse, né, Glau? Então eu vou fazer o seguinte, vou lá e já volto. Enquanto você faz mais aqui, que a gente já vai sentir como vai sair esse crispe e tudo mais. E eu volto para experimentar daqui a pouquinho. Olha, gente, adorei. É muito bacana quando a gente tem essa possibilidade de dicas, assim, diferentes, né? De chefe, porque às vezes a gente quer estar com vontade de comer uma coisa diferente e falar Puxa vida, mas como é que eu faço isso? Aí, fácil, já já, ao vivo a gente mostra. Mas agora, para tudo que você está fazendo, porque a gente gosta mesmo é de se cuidar, né? Autoestima. Dá para ver se deu certo esse crispe de parma. Deixa eu ver como é que ele fica, Jéssica, que eu estou aqui, ó, desde o início do programa, pensando nele. Tirou do micro-ondas. Olha que incrível. Aqui, a Toninha vai mostrar. Ai, nosso prato já está pronto, maravilhoso. Vamos lá. Olha que incrível, Carol. Então ficou crocante. Ai, posso pegar esse pedacinho? Por favor, está quente. Gente, olha isso aqui. Eu sou doida com isso. Sabe onde eu coloco? Na burrata. Hum, fica maravilhoso. E aí, nós finalizamos aqui, ó, um toque especial no nosso prato. Sensacional. Fica bom, né? Arrasou. Gente, é muito fácil. Finalizei com um queijinho. Um minuto. Vamos sentar lá? Vamos provar. Venha. Em um minuto você tem crispe de parma. Fala sério. Amei. Amei. A dica e amei o negócio que é também a gordurinha. Não fica com tanta gordura, né? Ele passa para o tecido ali, para a toalha. Jéssica, você arrasou. Esse negócio deve estar bom demais. E vamos lá. Só beber, já pode comer? Essas coisinhas. Olha, aqui já pode. Já pode, né? A única coisa que eu evito é o parma, né? Tá. Por mais que ele seja mais saudável e sem gordura, ainda é um embutido. É verdade. Mas ela ama, inclusive, banana da terra no café da manhã. Ô, meu Deus, que fofa. Helena, né? Helena. Um beijo para a Helena. E aí, na próxima vez, você traz a sua pequena. Sensacional. Bom, né? Gente, vocês viram? Simples. Mas, claro, com as dicas, com as técnicas. Menina, que sabor. Que delícia. Bom, né? Amei, amei. E as folhinhas de espinafre vão ali, grelha junto e tal. Solta também. Dá esse fresh, né? No prato. Nossa. Uma coisa, além da cor, que fica maravilhosa. Ô, Glaucia. Tá entendendo? Bom demais. Pode congelar? Pode congelar. Já moldado. Aham. De 20 a 30 dias congelado. Acabou, gente. Acabou. Faz um monte. Já garante. Ficou perfeito. Paro. Perfeito. Chegou do meu, Flavinha. Que vai lá para o meu camarim. Que depois do programa, eu sou feliz. Almoço, ó. Bom demais. Muito obrigada. Vou agradecer, gente, o trabalho da Jéssica Del Bianco. Ela conta lá nas redes sociais. Tem muita coisa bacana e tem também um pouco do seu left side, eu mesmo, né? Exatamente. E agora ela coloca da Neném. Super legal acompanhar. É o arroba Jéssica Del Bianco. Tudo junto. Jéssica Del Bianco. Você já encontra todo o trabalho dela. Vamos fazer o seguinte? Nós vamos para as dicas, certo? Na volta, acho que você vai gostar desse assunto também. Vivi Sanches está retornando ao programa. Ela que é nutricionista. Vamos matar a saudade se fazia tempo que eu não a via. E hoje ela vai falar da tal da pasta de amendoim. Virou aí um hit do momento, né? Até polêmico, porque a gente vai falar de gordura. Mas ela vai contar os benefícios e ensinar uma receitinha. Está imperdível, certo? Vou acompanhar. Não sai daí que eu estou te esperando.